O Senhor quer trabalhar, formar a nossa constituição Sua vida em nós está, a fim de transformar nosso ser Que grande salvação, em nós o Espírito está Constante a se envolver, dispensando que é santo O que é eterno é Nunca mexe a alcançar, a expressão que não é presente Nesta certa voz que estou, desesperada a noite Que tem o coração inteiro para Deus Que tema ao Senhor Que o ame, que o busque e o se entrega a Deus Hoje em dia chegará, o dia em que o Senhor completará Sua obra em nosso ser, a salvação em nosso viver Um canto alegre, cantaremos ao do santo Clapando ao Senhor Em um só louvor Se nós quer trabalhar, formar a nossa constituição Nossa, sua vida em nós está, a fim de transformar nosso ser Que grande salvação, em nós o Espírito está Constante a se mover, dispensando que é santo O que é eterno é Deus almeja alcançar, a expressão que o represente Nesta terra voz buscou, desesperadamente alguém Que tem o coração inteiro para Deus Que tem o coração inteiro para Deus Que tema ao Senhor Que o ame, que o busque e o se entrega a Deus Que tem o coração inteiro para 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 Deus Aos ando, clamando ao Senhor Em um só louvor Grande dia chegará Grande dia chegará Vamos cantar lá Grande dia chegará O dia em que o Senhor completará A sua obra e a dimensão Se não está na vida Vem, 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 vem Vem, vem, vem Trave, сы, não, vem Devam, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem zum,vem Oh, oh, oh